e aí ó essa aqui é minha casa ó e olha as condições que tá aí ó ó aí ó é um metro e pouco dentro de casa ó olha só para ver ó ó para ir para ver ó a bicicleta onde tá ó a água tá dando um metro metro e 20 mais ou menos de casa ó e aí e aí e aí o o E meto mais ou menos de água dentro de casa. E meto mais de água dentro de casa.